Olá a todos, sejam bem vindos, hoje trago-vos uma receita de bolo de cenoura. No processador de alimentos vamos colocar a amêndoa moída, a farinha, o fermento em pó, o bicarbonato, a canela em pó e o sal. E vamos misturar bem os ingredientes. Transferimos para uma taça e reservamos. Vamos colocar a cenoura ralada no processador de alimentos e vamos picá-la finamente. Assim é como deve ficar a nossa cenoura, vamos agora transferi-la para uma frigideira. Adicionamos o sumo de laranja e vamos cozinhar durante cerca de 15 minutos até que toda a umidade desapareça. Entretanto, vamos bater os ovos com os açúcares durante 10 minutos em velocidade alta, até obter uma mistura esbranquiçada e fofa. Tenho já aqui o preparado dos ovos numa taça, vou adicionar o óleo e incorporar bem. E agora os elementos secos. E a cenoura. Vertemos a massa num tabuleiro que já tenho untado e forrado com papel vegetal. Eu depois voltei a untar a parte de cima do papel. E o levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 15 minutos. Numa caçarola vamos levar o sumo de cenoura ao lume e deixamos que reduza para metade. Nesta taça tem o açúcar ao qual vou juntar o agar agar e misturar bem. Juntamos a mistura de agar e açúcar e vamos deixar cozinhar durante 2 minutos. transferimos o preparado para um recipiente forrado com película e vamos refrigerar até que solidifique. agora vamos cortar o bolo em 4 retângulos iguais. Tenho aqui 100 gramas de chocolate negro derretido ao qual juntei 10 gramas de óleo. vou agora espalhar sobre um dos retângulos do bolo. Este retângulo vai ser a base do nosso bolo e isto vai servir para, de certo modo, reforçar um pouco a base, dando-lhe mais estabilidade. Numa caçarola levamos o açúcar com a água ao lume até atingir 118 graus. Entretanto, vamos começar a bater as claras em velocidade média. Agora vamos verter a calda de açúcar em fio e aumentamos a velocidade. depois vamos continuar a bater até que arrefeça até 25 graus, para depois adicionar a pasta de baunilha e a manteiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por último, adicionamos o queijo creme, eu bati-o ligeiramente para homogeneizar. Para a montagem do nosso bolo, colocamos em baixo o retângulo que cobrimos um lado com o chocolate, a parte com o chocolate virada para baixo. Vamos lá. 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 Levamos ao congelador para que solidifique bem antes de aparar os lados e finalmente decorar. Cortamos a gelatina em cubinhos. Com o creme sobrante decoramos o bolo. E finalizamos com a gelatina de cenoura. Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite.